Música Aí ele chegou no vestiário no segundo tempo, no primeiro tempo, ó Vai ter que fazer a cirurgia, se rompeu o cruzado, né? Aí eles ficaram muito chocados, porque eles viram o esforço meu, entendeu? Pra mim tá ali, entendeu? As barreiras que eu venci pra tá ali na Itália Aí eu falei, caraca, olhei pro céu, falei, pô, se Deus me trouxe aqui, algo de bom ele tem Fiquei tranquilo, aí o fisioterapeuta É a segunda vez que eu conto essa história, não contei, contei pro Edmilson, né? Tô contando pra vocês agora, pode ser que eu cheguei até me emocionar um pouco Foi muito forte Aí, beleza, rompeu o cruzado Aí o fisioterapeuta amaral, fica tranquilo que eu vou botar você pra jogar Aí passou um mês, passou dois meses, eu treinando e tal Às vezes todo mundo saia pra treinar, eu ficava sozinho Você já tinha feito a cirurgia? Já tinha feito a cirurgia, fazendo exercício, fazendo exercício Aí eu comecei a andar, tal, correr, tal O meu treinador que me levou foi mandado embora Aí veio o Mantini Aí o Mantini Me viu, tal, 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 aí deu seis meses Ele, ah, vou botar você pra jogar nos juniores Porque lá os jogadores que machucam Pode se recuperar nos juniores, entendeu? Aí botou pra jogar, viu que tava muito bem Ah, você tá mancando ainda, né? Porque você pega aquele meio receio, né? Fica as confianças Me botou numa aula de step Pra fazer, eu ia, um monte de mulherada Às vezes eu tropeçava pra corrigir, né? Aí beleza Aí ele não colocava eu pra jogar Aí como o pessoal do time gostava muito de mim Pô, o Amaral tem que tá na resenha Então, pô, o Rui Costa, sabe? Não, pô, o Amaral tem que tá junto Você tem que, pô, o canal vai correr Pô, operou o joelho agora A gente tá vendo o esforço dele aí pra estar com a gente A gente ganha jogo Ele tá junto Ele vai no vestiário A gente perde Porque na Itália Eu sempre torci pro meu companheiro Nunca, por exemplo Se você é da minha posição Um dia mais eu vou torcer pra você machucar Se você ganhar, eu ganho também É isso Você tá entendendo? A sua vitória é a minha vitória Então você era participativo com o grupo mesmo Não estando jogando Mesmo estando jogando Aí o Manchini Tá bom Me convocou Fiquei mó feliz, né? Eu era casado na época Pô, eu fui convocado Vou pro jogo Vou pro jogo Mó felicidade Beleza Achei que ia ficar no banco, né? Achei que ia ficar no banco Aí chegou na hora de Na hora de dar uma escalação O banco Ele me cortou Não te deixou no banco? Não me deixou no banco Era a oitava de finais da Copa Itália Beleza Aí no campeonato italiano Às vezes ele me chamava Não me convocava Sempre me cortava, né? E eu feliz Acabava o jogo Eu descia lá Comentava todo mundo Os cara perdia Eu falava, vambora Tem outro jogo Aí chegou a quarta de finais Ele me convocou de novo Aí eu falei Pô, de repente vai me botar, né? Nada Mas você já tinha condição de jogo? Já tinha condição de jogo Voando, treinamento Voando Aí ele pegou o bingo e não gostava Entendeu? Ele tinha o preferido dele Ele tinha o preferido dele E não me botava Eu falei, beleza Aí, tribuna Aí Foi pra quarta de final Foi pra semifinal Me convocou de novo Tribuna Caralho, mano Aí foi pra final Aí foi pra final Ah, eu já tinha já Já tava acostumado Já tava acostumado Que ele ia me botar na tribuna, né? Ele ia me botar na tribuna Aí Da meio dia O massagista vai no meu quarto Fala assim Pô, Amaral Tem uma notícia boa pra dar pra você Falei, pô, acho que eu vou pro banco, hein? Falei, eu vou pro banco, hein? Não, não Você vai jogar Eita Como assim eu vou jogar? Entrar titular Você vai entrar titular O Mantina vai vir conversar com você aqui Porque o jogador da sua posição Tá sentindo desconforto E o que vai jogar Tá com febre E não tem condição de jogo É você que vai jogar Você vai jogar Aí eu tava no quarto com o Leandro Amaral Falei, caraca, meu Vai botar pra jogar Você vai botar mesmo, né? Eu falo, né? Mas vai botar sim Aí ele foi no meu quarto Bateu Arma Chama de arma Porque lá os caras não chamam Amaral Chama arma, né? Como você tá? Falei, não, tô bem, graças a Deus Você tá pronto pra jogar? Falei, sempre estive Sempre Tá sempre pronto Sempre pronto Então hoje você vai jogar Aí eu falei, caramba Aí comecei pensando assim Na vida da gente Tudo que se faz, se paga, né? Lógico E na passagem na Bíblia tá escrito Que os humilhados serão exaltados, né? Falei, caramba, eu vou voltar Na final Na final ainda Quanto par, mano Nossa, mano Onde os caras não Te aproveitaram Não me aproveitaram Podia me dar mais um pouco mais de oportunidade, né? Falei, beleza Mas cheguei no Parma Aí o Carnaval veio Beijinho, bufão e tal Eles viram que eu tava meio sério, né? Porque eu sou um cara brincalhão, né? Aí fiquei concentrado Na hora do jogo Na Itália você não tem a oração O árbitro vai lá Ver o que vai sair jogando Ver a chuteira Já era Já era Só pra jogar Aí fomos pro aquecimento, né? Aquecendo e aquecendo forte Forte e morte Meus jogadores Meu time Leva pra mim E falava Calma, 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 pô Vai cansar pro jogo Então eu já tava dando gás Por causa do meu joelho Que era o primeiro jogo oficial Falei, então eu vou dar pau No aquecimento aqui agora Pra o próprio joelho já ficar Já ligado Aí voltei no aquecimento Falei pro doutor Doutor, me dá já uma voltarem Já tomei já um anti-formatório Antes de sentir dor Entendeu? Tomei também anti-formatório Aí começou o jogo Jogando pra caraca, pra caraca Primeiro jogador em campo Ganhou de 1x0 no Parma Primeiro jogo Nossa, que delícia, mano Aí o Manchini veio pra mim E falou assim, ó Amar Final de semana eu vou segurar você Pra você jogar na final Porque você é meu titular na final Falei, beleza Tranquilo Aí eu fiz o terapeuta Falei pra você que você conseguia Ele falou pra mim Falei pra você Beleza, né? Aí na semana da final Me preparei pra caramba Aí jogamos com o Parma Aí fomos campeões em cima do Parma E eu jogando Aí o fisioterapeuta veio chorando Falei pra você Que você ia conseguir Entendeu? Ninguém acreditou em você Você acreditou em você Olha aí, hoje você é campeão Aí eu... Falei pra você Falei pra você Falei pra você